Oi, oi, oi! Hoje iremos fazer esse delicioso picolé de paçoquinha. E nós vamos precisar de 500 ml de leite integral, uma caixinha de leite condensado, o leite condensado da marca da sua preferência, duas caixinhas de creme de leite, vamos precisar, em média, de umas 10 paçoquinhas, foi o que eu usei, mas você pode estar colocando mais ou menos, vai do seu gosto. Uma colherinha de chá de liga neutra, e uma colherinha de chá de emustabe. Gente, esses dois produtos você encontra em supermercado, tá? Muito fácil de encontrar. E é só ligar o liquidificador e bater por aproximado uns 3 minutinhos. E aqui eu tenho essas forminhas, eu comprei elas no site da Shopee, elas cabem em média de 70 ml de líquido dentro, é bem boa. E agora é só encher nossas forminhas. Após encher todas, é só colocar a nossa tampinha em cima, você pode estar enchendo ela até em cima, tá? Bem simples de usar essas forminhas, super aproveita. E agora eu vou estar ensinando vocês de uma forma mais simples de fazer pra quem não tem forminha. Tem esses saquinhos de sacolé. É só cortar ele no tamanho desejado. E você vai precisar também de palitinho de picolé. É muito simples. Vamos precisar do auxílio de um funil. Vai estar colocando o nosso picolé dentro. Enche, deixando uma beirada sem uma quantidade, né? Esse é o palitinho. Você encontra no supermercado também em casa de festa, tá? Coloca dentro, deixa uma pontinha pra fora, que nem o de picolé. E aí eu vou estar fazendo a amarração com aquelas chuquinhas de bebê, sabe? Aqueles elastiquinhos. Fica bem prático e simples. Prontinho. Agora é só levá-los para o congelador. No mínimo seis horas, ou se preferir, até o dia seguinte. Pra ele ficar bem durinho. E já estamos no dia seguinte. E pra desenformar as nossas forminhas de picolé, é muito simples. Você coloca água quente em uma vasilha, deixa ele um pouquinho dentro, a ponto que não vai entrar água. E é só desenformar. Muito fácil. Viu, gente? Fica uma delícia. Sem contar que ele fica cremoso e muito gostoso. Super aprovado. Façam e me contem. E essa é a nossa outra versão. No saquinho de sacolé. É muito fácil também de tirar, gente. É só fazer o corte e puxar. E temos um picolé em formato de sacolé. E é só fazer e fazer sucesso com a família e com a garotada. E se você querer, tem como também, gente, mergulhar no chocolate, que fica mais gostoso ainda. E se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!